Música É um prazer estar agora aqui Estou vendo assim umas caras assim com expectativa Dona Reina, a senhora não imagina o que nós vamos falar hoje Nós vamos falar sobre um dos pontos Você viu? Mas a senhora viu parcial Nós vamos falar hoje sobre um dos pontos mais importantes Em relação a vida que uma pessoa pode ter nesse mundo Nós vamos falar sobre uma coisa essencial Vamos falar sobre autoestima Autoestima, nós vamos explicar o que é Nós vamos ver os riscos de baixa autoestima Nós vamos ver os benefícios E vamos comparar a baixa estima e a autoestima Em relação a algumas coisas Em relação a orgulho Em relação a humildade Em relação ao estresse E nós vamos dar uma explicação Fantástica Por que que uma pessoa pode ficar às vezes mal Deprimida E hoje eu vou falar para vocês sobre a Ellen Vou falar sobre a cicatriz Sim, a Ellen, calma E vamos falar sobre o 254 Para vocês entenderem Sim Ele é que não sabemos Mas conhece uma amiga, você não conhece? Você conhece a Mora, a Ellen? Já ouviu falar dela? Pois hoje você vai escutar falar Eu falo assim Ele é meu bicho Ele é meu bicho E eu já vou aqui Tunei, estou vendo o seu relógio Que interessante o seu relógio Você pode me falar uma coisa? Eu sei, a gente está íntimo aqui Quanto que vale o seu relógio? Dois reais Dois reais ela fala Mas eu olhando Eu não acho que vale dois reais Eu sabe o que que eu Ela é um mil Eu acho que esse daqui vale pelo menos uns duzentos e sessenta Eu estimo que vale duzentos e sessenta Tá bom Eu estimo Vocês viram? Porque ele tem um O que que eu acabei de falar? Qual a frase que eu acabei de usar? Eu estimo A pessoa, eu estimo Eu dei um valor Para o relógio da Dona Tune Então, é isso que quer dizer autoestima O que que você se valoriza? Então, nós vamos ter que ver O que que é essa autoestima E provavelmente Vamos entender Que quando você tem uma baixa autoestima É que você está vendo Uma posição distorcida da tua pessoa E você se avalia menos Do que você realmente é Isso vai causar alguns problemas E vai ser necessário Que rapidamente se recupere A autoestima Eu preciso explicar para vocês Que sem autoestima Praticamente Nada consegue ser feito De uma maneira normal Sem uma autoestima Sem uma autoestima Correta Qualquer decisão Bem provavelmente Vai ser Errônea Errada Você não vai estar Com a cabeça tranquila Para poder tomar realmente Uma decisão É o positivo e o negativo O que que você chama O positivo e o negativo Dona Miriam Autoestima O que que é o positivo e o negativo Sim Sim Muito bom Muito bom Quando a pessoa está Com uma autoestima Realmente boa Ela sim Vai julgar tudo Que está de um lado Favorável Tá certo E é uma coisa importantíssima E eu conto para vocês A cena se passa A cena se passa Em setembro De 1989 Em setembro de 1989 Um avião Vai decolar Fazendo a rota São Paulo Alguma escala Brasília E destino final É Belém É o voo número 254 da Varig O voo 254 da Varig Decola de São Paulo Faz escala em Brasília E aí ele tem que fazer O destino É Belém São algumas horas Não é muitas horas De voo E na saída O comandante Comete um erro De rota Em vez de colocar X graus Ele coloca um zero a mais E isso vai fazer com que A rota do avião Vai ser trocada O avião decola E rapidamente O copiloto percebe Que não é a mesma rota Que eles estão Acostumados Ele é alerta Ao comandante E o comandante Fala não Está certo De repente Alguns passageiros Estavam acostumados Com essa rota Chegaram e falaram Escuta Estamos vendo Que estamos passando Para outro lugar E o comandante Nada E vão Andando Vão voando Passam-se algumas horas Normalmente levaria Uma hora e meia Duas de Brasília Até Belém Saibam vocês Que passam-se duas horas E o comandante Não reconhece O seu erro Como ele pode Ele Errar Porque ele Estava com uma autoestima Muito baixa Então ele Não pode se dar O luxo De errar O que que vão falar De mim E essa viagem Acaba Em que a rota Vai ser Diviada Até A floresta Amazônica E depois Depois Que O avião Anda por horas Quase que Seis horas E todo o combustível Vai acabar Ele Tenta Um pouso Sobre as árvores Da floresta Amazônica E é um pouso Que é difícil Tinha 68 Passageiros A bordo 22 vão falecer 22 vão falecer Porque um homem Não estava Realmente confiante Ele Tinha que mostrar Que estava certo Ele não quis admitir Ele Por causa Que estava Sim Com autoestima Baixa Ele Não reconheceu Um erro Sim senhora Dona Miriam Mais do que estupidez Desculpa Mais do que estupidez Eu vou lhe explicar melhor Saibam vocês Que eu aprendi uma vez Para você escolher um médico Aprenda Quem fala isso daqui É o Rabino Tversky Que é um dos maiores psiquiatras Que existem Tversky Rabino Tversky Ele afirma Ele afirma Que o erro Quando você escolher um médico Escolha um que tenha Uma autoestima boa Ele é o único Que é capaz De reconhecer o seu erro E voltar atrás De um diagnóstico De uma operação Eu pessoalmente Conheci Um médico Que ele errou E não reconheceu Até o final E foi trágico Para vocês saberem Alguém tem uma pergunta Nesse ponto? Fala Dona Su Muito bem Nós vamos responder Tua pergunta Em relação ao orgulho Nós vamos Venga Nós vamos responder A tua pergunta Por isso que está marcado Aqui o orgulho Então já vai chegar Essa pergunta Qual outra pergunta É uma coisa difícil De saber Mas Por isso que Uma das coisas Que você tem que entender Quando você pede Uma recomendação Você percebe Com alguns médicos Que são Que são Aqueles lá Que tem Uma certa arrogância Eu por exemplo Eu me lembro Que uma vez Eu estava com um médico E eu fiz uma pergunta E Não Ele só vai falar Isso eu sei Você não precisa saber Eu falei Calma Tipo o que? Fala Dona Eu estava com um médico E ele falou Pega meu livro Eu leio O que eu escrevia Falei Vê se não É mesmo Ótimo Muito bem Muito bem Você chegou a tempo A José está procurando Um bom médico Muito bom É Vamos É bom É bom Falar disso Eu Já que Já que a A Dona Suzy Ela entrou Nesse mérito Eu já vou fazer Uma comparação Entre o que é Autoestima E orgulho Tá Vou pular a etapa Para já responder Essa pergunta aqui Para vocês saberem A diferença Qual a diferença Entre autoestima E orgulho Muitas vezes Você acha Que quando a pessoa Tem uma autoestima Muito é que nem Se fosse orgulho É que nem a senhora Falou Que pode ser Qual a diferença Qual a diferença Quando a pessoa Tem uma alta Autoestima Ele tem E é isso que é O mais importante Um poder Sereno E silencioso Não precisa O tempo todo Ser elogiado Ser honrado Porque uma pessoa Orgulhosa O tempo todo Ela precisa De uma coisa Que se chama Cavote E não é satisfeito Nunca Uma pessoa Que é orgulhosa Não se satisfaz O tempo todo Ele quer Uma coisa Que é interessantíssima Eu sou obrigado De usar Esta caixa Para explicar Isso para vocês Vocês estão vendo Esta caixa aqui Eu vou explicar Para vocês Um conceito Que se chama Kish Kish Karya Qual o conceito? Kish 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 Karya Kish Fala Repete para mim Kish Kish Karya Eu vou explicar Para vocês O que é ter Kish 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 Karya Eramaito E eu explico E o Taludo Explica E o Taludo Explica O que é Kish Kish Karya Tem uma latinha Uma latinha Tem uma coisa assim Quando a latinha Não está cheia Ela faz muito barulho Quando uma latinha Não está Ela faz muito barulho Então Se parece que Tem que encher Este mundo Tem que fazer As coisas Quando a lata Está cheia Você pode mexer Não vai fazer barulho Nenhum Quanto mais A pessoa Tem um Autossistema Boa Ela não precisa Impressionar Ninguém Ela tem Uma segurança Ela tem um benefício De poder aproveitar Do prazer Que acontece Saber Verificar O orgulhoso Ele tem que Isso se chama Kish Kish Karya Quer dizer Quer dizer Mexe 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 Mas está vazio Mexe Mexe Mas está vazio É um conceito Interessantíssimo Isso aqui nós vimos O que é então Essa diferença Entre autoestima E orgulho A pessoa orgulhosa Ela é perigosíssima Mas a autoestima Não é orgulho Já que estou nesse ponto Eu vou entrar No mesmo ponto Que é Sim deve Esse conceito Que a gente sempre escuta Que é o maravilhoso Que é Que está feliz Está feliz Tem algo a ver Com a autoestima Com certeza Com certeza Com certeza Eu só vou lhe complementar Então já vou responder Essa pergunta Com certeza Uma pessoa Que está com autoestima Boa Ele tem muito mais Chance De estar Assameia Behalikou Só que eu gostaria Que a senhora Me precisasse Eu gostaria Só Um minutinho Eu gostaria Que só ela respondesse Ninguém vai responder O que que a senhora Considera Como é que a senhora Traduz Ezeu Ashir Assameia Behalikou Como que a senhora Traduz Ninguém fala Dona Ginete Eu gosto Para a palavra Fundamental E gratidão Sim Eu gostaria Que a senhora Me traduzisse Simplesmente O que quer dizer Ezeu Ashir Assameia Behalikou Quem está contente Com o que ele tem Com o que ele tem Então vou lhe explicar Inclusive muito bem A maioria das pessoas Traduz isso como Quem é Quem é o homem rico Aquele que se satisfaz Com o que tem Mas a senhora Falou a palavra Mais importante A palavra Não é bem contente Não é bem contente A palavra Certa É Sameia Alegre Você tem que saber Que Que Ezeu Ashir É você Ter que ser Alegre Com o que você tem Alegre E feliz A palavra Sameia Quer dizer Alegre É importante saber A tradução A pessoa Que tem uma autoestima boa Com certeza Ela chega a esse nível Mas ela precisa De um plus Aprender a ser alegre A gente não Nasce alegre A gente aprende A ser alegre É um exercício É uma coisa Que precisa saber Chegar a esse ponto E só através De um exercício Da mesma maneira Que você faz jogging É que você consegue Estar alegre Em qualquer situação É o que eu chamo Aprender a aprender Da mesma maneira Que você tem Quatro etapas Eu vou explicar Uma pessoa Que vai começar A aprender a dirigir De dois anos Ela não tem Ela é incompetente E ela é inconsciente Concorda? A pessoa Que tem doze anos Ela já tem consciência Que é legal dirigir Então ela tem Uma coisa que se chama Incompetência Mas ela já tem consciência A pessoa de dezoito anos Que está aprendendo A dirigir Ela nesse momento aqui Ela tem competência E ela também tem consciência E essa consciência Faz com que ela Dirija com muita atenção Mas depois de 30 Mas depois de 30 40 anos de experiência A pessoa tem uma coisa fantástica Ela tem a competência E tem a inconsciência Ela é inconsciente Ela consegue Dirigir de olhos fechados Chegar a esse nível É aprender a aprender Você pode aplicar isso Para alegria Para entusiasmo Para o que você quiser Chegar ao ponto De estar alegre Com a competência E de uma maneira Automática Independente Do que acontece Vocês se conheceram Talvez um minutinho Tinha O Rafa Kaduri Alguém ouviu O Rafa Kaduri Grande cabalista Faleceu com mais de 100 anos Você sabe que era Tinha uma coisa incrível Chegava uma pessoa E falava Que ia casar Que teve um filho E ele O que ele fazia Ele dava uma brajá E dava uma risada E dava uma risada Vocês não imaginam E chegava outra pessoa Que falava Que infelizmente Estava doente E que não sei o que O que ele fazia Ele dava uma brajá E dava a mesma risada A mesma risada Ele já estava no nível De saber que tudo Que a Shem manda É bom Quando você chega a esse nível Você aprendeu Você passou anos e anos De experiência Uau Eu vou contar para vocês Então Uma coisa pessoal minha Um minuto antes Da minha pessoal Dona Miriam por favor Desculpa Sim Eu acho Ele abortou Eu que acho Tem que ter orgulho Sim A gente ainda não falou disso Muito bem A gente vai chegar nisso Exato Muito bem A gente vai chegar nisso Ponto Ponto Vamos chegar a isso daqui Só para esse ponto aqui Eu quero explicar para vocês A gente pode tirar isso Não Não Porque eu estou sendo filmado Eu vou ficar aqui um pouquinho mais Para você Você está sendo filmado Sim senhor Você também Você também Sou linda Você está sendo filmado Não 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 Eu vou falar em francês Eu realmente fazia bagunceiro Eu realmente fazia bagunceiro E eu estava no licê pastor Uma escola tipo de nível E eu me lembro que eu tinha 15 anos Eu tinha 15 anos E na moda no licê nessa época As pessoas para tirarem a chamar a atenção Elas tinham uma coisa A moda era estar down Down Então você perguntava E como é que está a Jacqueline? Ah Jacqueline coitada Ela está down Você não imagina Ah Jacqueline não Jacqueline down Era assim E eu Me lembro Eu fiz o raciocínio seguinte Eu falei O que? Eu não vou entrar nessa Eu não vou entrar nessa Eu não vou entrar nessa Na época eu era uma pessoa de esquerda Queria mudar o mundo Eu falei Eu não tenho direito Sabe o que? Eu não era uma pessoa rica Mas eu não tinha nada Me faltava Eu tinha uma cabeça Eu achava que era inteligente Falei Eu não vou entrar nessa E aí comecei A me exercitar A falar que tudo era bom Então eu estava com os amigos E aparecia um pôr do sol Eu falava Olha que pôr do sol fantástico Eu ainda não sentia isso E meus amigos falavam É Pouco a pouco Depois de pouco tempo Eu comecei a vibrar Quando havia o pôr do sol E tudo que passava Passava a ser gostosa Isso Eu acho que foi uma das coisas Que eu conquistei Que mais me ajudou na minha vida Eu estou praticamente Num bom ponto Em relação A aprender A aprender A competência inconsciente Então Aqui Estou explicando O negócio Para a senhora entender bem É uma coisa Que tem que ser adquirida Eu passo para esse ponto Que agora a senhora quer Não confundir Autoestima Com humildade Mas você conseguiu Comunicar Para os seus amigos Alguns São etapas Eu vou lhe explicar bem E nós vamos já ver aqui uma coisa Mas eu vou continuar Para depois vocês poderem Fazerem mais perguntas Se quiserem Não confundir autoestima Com humildade Muitas vezes Você acha que talvez Ah, se ter baixa autoestima Seria como você ser humilde Primeiro uma frase de efeito Para vocês saberem A humildade Não é A falsa pretensão De ser pequeno Mas a real percepção De estar diante De algo muito grande Muito grande Agora eu falo para vocês Qual que é o homem mais humilde Que já teve na face da terra Moshe Rabeno Moshe Rabeno Ele não sabia Que ele era bom Só porque ele sabia Mas ele sabia Que estava na frente De algo muito grande Acontece o seguinte O Yetzirara Ele quer te atingir De qualquer jeito Então ele vai te falar Sabe o que? Autoestima Você tem que ser Que nem uma pessoa humilde Tenha uma Uma baixa autoestima Seja Realmente não faça nada E aí O Yetzirara Vai criar dentro de você Forças para você Não ser nada Inativo E você achar assim Que está fazendo as coisas certas É um perigo muito grande Tem que saber Que é completamente diferente Humildade E autoestima baixa Que as pessoas falam Não Você tem que saber Que você tem um valor E o valor é gigante E hoje é gigante Hoje eu passei no banco Eu passei no banco Hoje eu precisava mostrar Isso daqui pra vocês E peguei uma nota Dona Rita De onde? No banco Sim, eu fui no banco Eu peguei uma nota Quanto que vale isso daqui? Dona Suzy 100 reais 100 reais Hã? 100 100 reais? 100 100 reais Eu quero agora aqui Eu peguei isso daqui Dona Rita Eu pego assim Eu Estou aqui Calma, um minutinho Eu pego aqui Continuo a 100 E aqui assim Quanto que vale isso? Continuo a 100 reais Tá certo? Mesmo se eu pegar E me assar Isso daqui Eu mesmo posso jogar Aqui no chá Da minha tia Vai continuar a 100 reais Sim ou não? A senhora concorda Dona Suzy? Alguém discorda Que isso continua? E aí que é o ponto Que vocês tem que entender Se um papel pintado de azul Amassado Humilhado Espancado Molhado Continua valendo 100 reais Será que não é muito mais Uma alma Que é uma pessoa Que é feita de corpo e alma Independente do que acontece com ela Ela continua valendo 100 reais? Sim ou não? Sim Então saibam vocês Que a pessoa tem que ter consciência Alguém queria essa nota? Não Não Escutem bem Fala Dona Suzy Eu só queria fazer um comentário Porque você disse Um conceito muito bonito Que Humilhado Esperante Deus Sim Eu escutei uma vez A trabalha de Sônia Vai Para minha esposa Que me marcou para sempre Ela fez essa pergunta O que é humilhado? A gente estava no movimento Um grupo de amigas Fazendo aula Aí Cada um falou Uma coisa Ela falou O que é o conhecido Como mãe humilha Mas quem é ser humilha? É pensar o seguinte Não é que é Estou debaixo da mesa Claro É pensar que alguém Nas mesmas condições No ambiente que você está Em tudo que você pode fazer Pode também saber melhor do que você Você sempre se superar E não pensar que você chegou a isso Mas pode ser que alguém Chegaria até mais que você Outra pessoa Outra pessoa Muito boa Muito boa resposta Agora tem uma coisa Que eu quero explicar bem Um minutinho Dona Um minuto Um minuto Eu quero lhe explicar Uma coisa Que é um conceito Fundamental A Shem Na sua bondade Infinita Compara você Somente E somente E só com você Quando você vai Numa firma Para trabalhar Você tem que ser melhor Que o outro E aí você pega o melhor Mas a Shem não A Shem Ele pega Só você E ele compara você Com o máximo Que você pode ser Tinha um Rav Chamava Rav Zuxia E ele estava chorando Estava preocupado Saber onde que ele Se ele vai ter direito A Olam Abba ou não E aí os alunos perguntaram Como que o senhor Não vai ter direito A Olam Abba Rav Zuxia Ele falou Olha Se me perguntarem Por que que eu não sou Abraham Avino Eu vou saber responder Eu não saberia levar Meu filho para o sacrifício Se me perguntarem Porque eu não sou Como o Isaac Eu sei Eu saberia responder Eu como o Moshe Que falou Apaga meu nome Se você não perdoa o povo Eu saberia falar Olha Eu não posso ser Mas na hora Que vão me perguntar Rav Zuxia Por que que você não foi Rav Zuxia Por que que você não foi Você mesmo Com as capacidades Que você tem Sem mais nada Saiba você Que você tem que ser Comparado com você mesmo Não vai ter coisa Mais triste De você saber Que você não foi O que você poderia ser Escutem bem Frase de efeito Vale a pena isso daqui Colocar Na nossa cabeça Eu só vou falar uma coisa Em relação a isso De colocar as coisas Na cabeça Nunca se poder comparar Com outra pessoa Você pode se comparar Com outra pessoa Em outra coisa Você pode ter Inveja Das qualidades Da outra pessoa Mas você não precisa querer ser a outra pessoa Você tem que saber Que você é tão importante Você, a senhora Dona Rita Faz parte de uma engrenagem Fantástica Em que se essa engrenagem Não funcionar bem Todo o processo Pode entrar em defeito Nós somos Eu tenho uma história bonita Você sabe Uma coisa Uma noção bonita Que Tudo que a Chame faz Nós estamos na realidade Numa Orquestra sinfônica E que cada um Tem sua nota Para Tocar A única coisa Que tem que tomar cuidado Toque sua nota Direito Não desafine Vale a pena Você ter isso daqui Nós falamos Sobre humildade E eu vou agora Entrar Sobre Um segundo Ponto Que é Um pouquinho mais comprido E que é muito Muito interessante E que ele vai exigir Uma concentração De vocês Mas vai explicar Várias coisas Nós vamos falar agora Sobre o que é O estresse Alguém já sentiu Uma sensação de estresse? Todos? Sim? Não? Dona Souza e não? Não? Quem? Ninguém passou Eu vou explicar para vocês Eu vou explicar para vocês O que que é A senhora vai ficar impressionada Impressionada do que eu vou falar Eu vou explicar para vocês Normalmente Eu gostaria que vocês Não me interrompessem A não ser que não escutaram Até eu acabar o raciocínio Por favor Se não escutaram Eu repito Mas não interrompam o raciocínio Normalmente Existem ataques Quando você tem um ataque físico Que a maioria das vezes A gente tem ataques físicos Você está num lugar E você Tem um ataque real Físico O corpo Sabe responder Através de duas ações Essas ações são Ou fugir Ou lutar Eu repito Ou fugir Ou lutar Quando acontece Essa ameaça Tem uma mudança Fisiológica No corpo humano Vem uma adrenalina E ela pega E ela começa A aumentar As pulsações cardíacas Aumenta a pressão arterial Para poder bombar Muito mais sangue Para todos os órgãos Tem um excesso De respiração Uma respiração Ofegante Que vai mandar oxigênio Para todos os membros Vai ter Uma coisa Que é incrível Que a pessoa Ela vai ficar Pálida A gente já Várias vezes Escutou a palavra Pálido Ele estava branco De medo O que quer dizer Por que a gente fica pálido Alguém tem uma noção Isso daqui Por que a pessoa Fica pálida E eu explico Eu explico Imediatamente Se forma Uma ação Uma bomba Que começa Uma bomba Propulsora Que começa A retirar Todo o sangue Da periferia Do corpo Para que Se houver um ferimento Não haja hemorragia Então todo o sangue Saliu da superfície São coisas assim Que se você imaginar bem Você não tem ideia O açúcar Armazenado No sangue Ele é soltado Para trazer mais nutrientes Para a pessoa Ou fugir de uma maneira rápida Ou na realidade Ter que lutar Agora Tudo isso daqui Quando você vai ter que lutar Ou fugir Dura quanto tempo? Segundos Segundos Vamos falar minutos Pouco tempo E agora escutem bem É pouco tempo Temos que saber uma coisa As ameaças Que existem Hoje Não existem mais tantas Ameaças Físicas Assim Mas o corpo Não sabe Diferenciar A sua resposta Que seja Uma ameaça física Ou não Que seja Uma ameaça física Ou não Ou seja Hoje em dia As ameaças As grandes ameaças São imateriais Não são coisas materiais E elas atingem A maioria das vezes O ego Da pessoa E o que acontece? Como é que o corpo Sabe reagir? Ele só sabe reagir Pelo padrão Fugir Ou lutar Então na hora Que a pessoa Vai ser humilhada Ela vai ter Esses mesmos As mesmas reações Vai ficar com Vai ficar pálida Vai ter pulsações Vai ter várias coisas Que vão acontecer E aí Você vai entender uma coisa Quando uma pessoa É humilhada Passa em alguns minutos Em alguns segundos Não passa Passa muito Muito mais tempo Mas Todas essas reações Foram feitas Para que você Escutem bem Possa reagir De uma maneira rápida Porque quando você é ameaçado E passa O perigo O corpo Normalmente volta Rapidamente Ao seu normal E normalmente volta A ser calmo E pode relaxar Aqui Vai ter Uma exigência O tempo todo Ofegante O tempo todo Mal estar O tempo todo Sabe Não estou bem Não estou bem E aí Quando você estica Ao máximo O que o corpo Pode te produzir Que nem como se fosse Um elástico Um elástico Que vai ser esticado Muito Ele não volta Novamente Para o seu lugar E isto Se chama Stress Stress É quando Você não consegue Mais responder Ao estímulo Usaram-se tudo E você se sente Incapaz De lidar Com a situação E agora Eu explico Uma coisa Interessantíssima Então Aqui eu ouvi Alguém falando Que o stress É a pior coisa Que existe A doença do século Sim ou não? Sim Senhores Senhoras e senhoras Eu senhor E senhoras Eu quero explicar Uma coisa Para vocês Novidade absoluta Faz poucos anos Uma psicóloga Americana Kelly Ogan Ogan Ela Fez uma experiência Ela é especialista Em estresse Uma das mulheres Mais especialistas Em estresse Fez uma experiência Interessantíssima Pegou 120 pessoas Dividiu dois grupos De 60 Os primeiros 60 Ela submeteu Elas a um teste De estresse Que era contar De 105 até 0 Diminuindo de 7 a 7 105 menos 7 Dá 98 Menos 7 Dá 91 E as pessoas Tivem uma rapidez Muito grande Com um barulho Ensurdecedor E com luzes Inclusive se errava Tinha uma picadinha E as pessoas Eram submetidas A esta aqui E todas elas Tiveram essas reações Do stress E quando acabou O teste Elas estavam acabadas Exaustas E totalmente Infelizes Mal na sua pele Eles não conseguiam mais Eles tinham realmente O segundo grupo Vai ter exatamente Exatamente O mesmo teste Com uma pequena diferença Uma pequena diferença Qual? A psicóloga Cinco minutos antes Vai explicar Eu quero explicar Eu quero explicar para vocês Que vocês vão ser submetidos Agora a um stress Muito grande Explica qual vai ser o teste E eu quero falar para vocês Que todas essas reações Do stress Apesar Apesar da gente sentir Que são negativas No fundo Elas são muito positivas Quando você recebe A adrenalina Você tem muito mais força Quando você está em situação de stress Você libera um hormônio Que se chama oxitocina Que é o hormônio do abraço Você cria Uma condição Que vale a pena Você ser abraçada E abraçar os outros Você passa a ter uma respiração Que permite se oxigenar muito mais Saibam vocês Que os efeitos dos stress São ótimos E tem que ser aproveitados Ela fala isso aqui Em menos de cinco minutos São submetidos ao teste 105 menos 7 menos 7 Luz tal Picada Qualquer coisa E no final Todos estão Com todos Os efeitos dos stress Palpitação Tudo exatamente igual Com uma pequena diferença Em vez de estarem exaustos Eles estavam cansados Eles estavam contentes Eles estavam com a insensação Que tinham vencido Uma maior batalha Eles estavam falando Uau! Saibam vocês Você saber Que o stress pode ser bom Pode te ajudar muito E pode mudar qualquer coisa Eu expliquei pra vocês Uma coisa assim E agora eu vou entrar No ponto da autoestima Em relação a isso daqui E eu quero explicar pra vocês Por que que uma pessoa Fica mal Profundo Para pensar Mais tarde E hoje à noite Antes de dormir Você gosta de ficar Com uma pessoa Que você não gosta? Que é antipática? Não Ninguém gosta, né? Ficar uma pessoa chata Sei lá que só resmunga Ninguém gosta Gosta? Você pega e sai Você não quer ficar nesse Eu sei que aqui Todos vocês estão contentes De estar todos juntos Saibam vocês A pessoa não aguenta Agora vamos analisar uma coisa Uma pessoa Que ela Tem os afazeres dela Então Durante o dia Ou trabalha Ou teve que cuidar De umas obras De sabe Fazer doações De algumas coisas Teve lazer Teve aula Teve chiu Teve dança Teve ginástica Teve massagem O tempo todo Ela está ocupada E preenchida Com isso daqui Chega uma hora Às vezes Ou no fim do dia Ou num domingo A pessoa Ela passa a ficar Sozinha E aí nesse momento Pode acontecer alguma coisa Escutem bem Ela nesse momento Se ela estiver sozinha E se a autoestima Não estiver Equilibrada E saudável Ela Escutem bem Escutem bem Ela Passa A ter uma sensação Que não é muito agradável Ela passa a ter Uma certa depressão Uma certa angústia E qual é a razão Eu explico para vocês Psiquiatra Tversky falando Quando a pessoa Se ela não está bem resolvida Com essa autoestima Nesse ponto Ela Está sozinha Quando ela está sozinha Ela está com quem? Com ela mesma Então quando ela está sozinha Ela está com ela mesma Mas se a autoestima está baixa Ela Não gosta muito dela Ela não gosta muito dela Porque ela está com a autoestima Um pouco rebaixada Então nesse momento Acontece uma coisa incrível Ela está Com uma pessoa Que ela não gosta Que é ela mesma Mas não dá para fugir de você mesmo Não dá para você fugir de você Então você sente Um mal estar Mal estar muito grande E aí nesse ponto Você não tem solução Você não consegue Se conscientizar Que você não gosta De você mesmo Então você cria razões Para estar mal E essa razão Vai poder ser o marido Vai poder ser os filhos Vai poder ser o seu dinheiro O que vocês quiserem Mas não vai atacar O verdadeiro problema Que é a pessoa Saber equilibrar A sua autoestima Importantíssimo Isso que eu falei para vocês Vale ouro Eu acho que é um presente Que eu estou dando para vocês Estou falando uma coisa importantíssima Eu agora Sim senhora Dona Sousa Já pode perguntar Você falou É o único É o único caso Em que uma mulher Pode matar o seu filho E não ser condenada Sim senhora Estado puerperal A mulher A mulher Em um certo momento Que nasce o filho Ela pode ter um distúrbio Psicológico instantâneo Que pode provocar E é o único caso Em que um assassinato Seria todo Eu só estou citando Porque nós Digamos Pode dar autoestima Sim 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 Eu vou lhe explicar bem Tudo que eu estou te falando É em relação A uma autoestima Em relação a uma pessoa Normal Uma pessoa que vai ter um problema Patológico É É outro caso Mas uma pessoa Que ela Independente de como ela esteja Eu quero explicar bem Independente do estado hormonal Que está Com TPM Que está com tensão Qualquer coisa Você melhorando a tua autoestima Mesmo assim Você vai melhorar Qualquer tratamento Que possa ter É esse o ponto Primeiro Tenta Centralizar Tem a química Dentro do ser humano Não é? Às vezes tem a química Sim, tem Então a autoestima Não funciona Eu vou explicar bem Eu quero repetir Para vocês Uma coisa que eu falei Que vocês não aprenderam Aprender a aprender Não dá para você aplicar O que eu te falei agora Sair daqui E já está Você vai ter que exercitar A capacidade De resiliência Se chama Resiliência É o fato De que se eu Amasso Essa Essa coisa Ela volta ao seu lugar Quanto mais rápido Ela volta ao seu lugar Melhor Então as pessoas Não conseguem voltar rapidamente Ao seu estado normal Eu quero agora Dar para vocês Algumas técnicas Reais Para vocês saberem Como que eu posso Realmente Talvez Sair de uns estados Que são difíceis Como vocês todas Aqui eu estou vendo Aqui Eu tenho a minha tia Que é uma prova concreta Minha tia cozinha muito bem Muito bem E eu acho que todas vocês também Cozinha dona Deide Cozinha né Eu então vou falar para vocês Sobre um elemento Que vocês vão entender Um elemento gastronômico Eu vou falar sobre dois pontos Eu vou falar sobre o ovo E depois eu falo sobre o pau Eu vou falar sobre o ovo O que que eu vou falar sobre o ovo O ovo Ele tem Duas possibilidades Duas Ele pode Ou Quando quebra a casca Vira pintinho Ou quando quebra a casca Você faz um omelete Faz sorvete Faz bolos Várias coisas que são apetitosas Essas são as duas coisas Que o ovo pode fazer Infelizmente tem uma terceira A terceira É quando o ovo Você não faz nada com ele E ele Passa o tempo Ele apodrece Ele apodrece E quando ele apodrece Começa a apodrecer De tal maneira Que você é obrigado A descartar Saibam vocês Você tem que aprender A quebrar a tua casca Você tem um caminho Ou tem outro Mas tem que quebrar a casca E evoluir Você tem que ser E tem que ser uma coisa prazerosa Cada vez que você se sente apertada Vale a pena De saber Um ponto Ovo A casca Vamos esperar a próxima omelete Que a próxima vez Dona Rita vai trazer pra gente Escutem bem Segundo ponto Outro elemento gastronômico O milho Pipoca Interessante O milho Que é Uma coisa dura Dura, né? Então Ela Não dá pra comer milho Dá pra comer milho cru Muito difícil, impossível Então você de repente Pra você fazer pipoca Você é obrigado De colocar o milho E ele tem que passar Por uma coisa Que se chama calor Um calor intenso E uma pressão Que ele fica E aí que acontece Desse milho duro Incomível Imastigável De repente Ele vira Uma pétala branca Comestível Que as pessoas No cinema Adoram Desfrutar E comer E vira um comestível Realmente agradável Quer dizer Que o calor Permitiu As coisas difíceis Você passar pelo fogo Fez que Que você Desabroche E passe Pra outra etapa Uma etapa Em que você Realmente Estampe o sorriso No rosto De uma maneira serena Mas Mas Sim Donatina Você pode Dormir um pouco Você vê Isso aqui é a sensação Do stress É uma resposta A uma ameaça Escutem bem Mas Mesmo o milho Sempre tem Alguns milhos Que não estouram Sempre tem Aquele milho Que apesar De ter tido a oportunidade De estourar E desabrochar Com o fogo Continua achando Que está muito bem Como está E não muda nunca E aí sim Ele continua sendo Uma coisa Que é dura E imasticável É assim que abre a metade Metade do que? Metade do que? Do milho Saiba você Às vezes o milho abre uma metade Já é um processo Melhor a metade do que nada Já pra gente poder Eu vou explicar uma coisa Mais importante que tudo Como técnica Eu vou dar a frase E explico um pouquinho Às vezes as pessoas Têm Brigas com os outros Discussões Eu vou dar a frase base Muito mais importante Você ser feliz Do que ter razão Muito mais importante Você ser feliz Do que ter razão Às vezes você tem uma briga Você escuta Isso O senhor concorda comigo Rabino? Sinceramente 100% aprovado Pelo Rabino Aqui é uma coisa Incrível Entendeu? Escutem bem Escutem bem Se deu pra entender Quer dizer você Às vezes Com tua autoestima Calma Instável Deixa o outro ter razão É É Eu explico pra vocês Com uma pequena imagem Eu vou me expender Mais uns 10 minutinhos Pode? Pode Eu vou falar pra vocês Duas coisas importantes Uma história Pra vocês saberem Em relação a discussões Pra você aprender A deixar o outro ter razão Tinha um homem Que era Um grande Jogador de cassino E a mulher dele sabia Que ele pegava o dinheiro dele E ele Gastava praticamente tudo E um dia ele recebeu O salário dele E era na época Que se usava O chapô melão Sabe? Tinha um Coisa que era assim E ele tá com toda Todo o dinheiro dele Com todo o dinheiro dele E de repente Chega um ladrão E fala Ei! Você aqui Me dá agora Que eu sei que você recebeu Outro dia Me dá o dinheiro E o cara O que ele vai fazer? Ele vai dar o dinheiro Pegou e deu o dinheiro Pegou o dinheiro E aí Quando ele tá saindo Esse homem aqui Com o chapéu Fala assim Escuta Por favor E o ladrão fala Que foi Olha, eu vou te explicar Um negócio Acabei de receber o dinheiro Eu sou um jogador Fanático Eu sou até viciado Se eu chegar em casa E eu falar pra minha mulher Que você me roubou Ela não vai acreditar Ela vai ter certeza Que eu fui no cassino Sabe o que? Faz o favor pra mim Eu tô com o meu chapéu aqui Sabe o que? Dá um tiro no meu chapéu E o ladrão falou Dá pra mão Pá Pá Pegou e deu um tiro no chapéu Pá Olha que legal Mas sabe que é um só furo Não sei Sabe o que? Ele tava com um casacão Daqueles de frio Dá um tiro também aqui E o ladrão Pá Até o outro dia Tá aqui Pá E o outro dia Tá aqui Pá 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 Pra vocês saberem Quando você tiver qualquer briga Deixa a pessoa acabar a munição dela Que aí você tem muito mais chance De ser vencedora Eu preciso agora contar mais uma técnica Não, quero saber a Helena A Helene A Helene Você é Você é Três impaciência Três impaciência Pensei que ia acabar Eu digo em francês porque a pessoa não compreende Mas eu vou explicar Antes eu quero dar mais uma técnica E depois eu conto uma história fantástica Da Helene Deixa pra próxima Deveria Que ela vem pra Escutem bem Escutem bem Um grande psicólogo Ele cuida De pessoas Que são alcoólicas E que estão se recuperando Rabino Tueschi novamente Pra vocês saberem Ele é especialista nisso E ele tem uma mulher que se recuperou E de repente Ela chega e liga pra ele E fala Eu preciso ver o senhor Ele vai lá Ela vai lá Fala Não é possível Eu agora já não sou mais alcoólica Mas meu marido continua A me jogar pra baixo Ele me arrebenta Ele fala mal de mim Eu não aguento mais Eu não posso Eu tô ficando A flor da pele Os nervos estão A flor da pele total E aí o Aminoto Tueschi chega pra ele e fala Eu tô entendendo Você tem razão Mas a única coisa que eu não gosto de você Sinceramente O que eu não gosto de você É a tua cicatriz Eu não gosto da tua cicatriz Da tua cicatriz Repito Da tua cicatriz Eu não gosto da tua cicatriz Eu não gosto da tua cicatriz Mas que cicatriz? Como assim? Eu não gosto da tua cicatriz Fica muito feia Fala Mas que cicatriz? Eu não tenho cicatriz nenhuma Que se dá louco Não Eu não gosto mesmo da tua cicatriz Mas não é possível Você tá falando uma coisa Que não tem nem sentido Vai me desculpar Eu tô falando de outra coisa E aí o Aminoto Tueschi explica Sabe você? Você viu a tua reação? Quando eu falei uma coisa realmente falsa de você Você reagiu como que se eu sou o problema E não você Você falou Esse cara é louco Saiba você Que se você tem uma autoestima boa Você não vai ser atingida Por que que o teu marido tá falando? Você vai sentir que ele tá Coitado Você já sabe que você não é mais alcoólica Você já sabe que tá bem Saiba você Você tem que reagir Como se você Está sendo acusada de ter uma cicatriz Que você não tem Quando você tem certeza Ponto Eu faço um pequeno resumo E conto a história Nós vimos umas coisas interessantíssimas Em relação ao autoestima Vimos o que é estimar Como a gente tentou estimar o relógio A gente viu a diferença entre Autoestima e orgulho Entre autoestima e humildade Entre autoestima e estresse Vimos o que que é Vimos como que é E por que que a gente Fica mal A gente aprendeu Que se a gente não tem uma boa autoestima A gente vai estar mal com a gente mesmo E a gente vai ter que reagir Em vez de achar outras soluções E a gente aprendeu Que nós temos que quebrar as cascas Nós temos que mudar Se houver calor E a gente tem que saber reagir Como se a gente não tivesse cicatriz A cena se passa Depois Depois Deixa eu contar isso Eu quero não interrupção nenhuma A partir de agora No interrupções A cena se passa Há vários anos atrás Numa escola nos Estados Unidos E temos uma escola E tem uma escola E tem uma mora Uma professora E ela se chama Mora Ellen Chegamos Chegamos Ela se chama Mora Ellen E a classe tinha 20 pessoas 20 pessoas Não interrupções Não interrupções Escutem bem Mora Ellen Está numa classe Tem 20 pessoas E aí Ela está sentindo Que está perdendo o controle São jovens 14, 15 anos Que são realmente Muito, muito Acesos São Nesse momento aqui Não conseguem ser dominar Vocês sabem como é que fica Uma classe Que não pode Ver o que é E ela está sentindo Que está perdendo o controle Que ela não vai conseguir E ela é uma mora Experiente Ela tem que recuperar O controle Dessa classe Ela tem que recuperar O controle E ela tem uma ideia Ela fala A partir de agora Vocês todos Nós vamos fazer um jogo Opa Um jogo Todo mundo aceita Peguem cada um de vocês Uma folha E cada um pega uma folha E eu quero que vocês Escrevam nessa folha O nome De todos os nossos Colegas dessa classe E cada um escreve o nome E agora eu quero que vocês Sobre cada uma dessas pessoas Fale a coisa boa A qualidade Que você aprecia Dessa pessoa Uau Todo mundo começou a escrever Todo mundo começou a escrever E aí ela pega E passa-se bem Acaba a aula O tempo acabou E ela pega Todas essas folhas E leva pra casa Em casa Ela inverte Ela pega o nome De cada pessoa E nota O nome de todas As pessoas da classe E o que que falaram Dessa pessoa E ela volta O dia seguinte E dá para cada pessoa Uma folha Com o que todos os outros Apesiam dela E aí O tempo passa Ela vai sentindo Vai fazendo várias coisas Ela para de dar aula E de repente Um dia Ela recebe Uma ligação Mora a Helen? Eu falei sim Por favor Nós somos Os pais Do Rob Que a senhora deve conhecer Ela lembrava Mais ou menos Não sabia mais Já tinha passado A gente gostaria Que se a senhora pudesse Por favor Vir encontrar a gente Ela não sabia bem Ela tinha escutado o nome E ela falou Tá bom Eu vou Olha Se a senhora pudesse vir Amanhã às 10 horas da manhã A gente ia apreciar muito E na realidade Era um pouco distante Mas ela resolveu Que ela ia aí E quando ela chega Ela é pega de surpresa Ela vê Que está tendo uma cerimônia Uma cerimônia de luto Uma cerimônia de luto E os pais Chegam E falam Para a mulher A gente quer lhe contar Que o nosso filho Ele teve que ir para a guerra Era a guerra do Vietnã E ele Nos últimos dias Ele já estava machucado Estava entre encherado E finalmente Ele vai Acabar morrendo Vai ser ferido Muito gravemente E não vai resistir E nós queremos Lhe contar uma coisa O colega dele O colega dele O colega dele Que estava junto com ele Contou Que durante os 10, 12 últimos dias Quando ele já estava mal A única coisa Que ele conseguia fazer Para poder ainda aguentar Ele tirava Um papel do bolso E lia E lia esse papel E ele não conseguia Contra lá Que tinha forças Para continuar lutando Quando ele faleceu Eu me dei o direito De pegar esse papel E eu estou entregando Para vocês Ele conta para os pais E os pais falam Dona E.Mora Ele Eu quero que você Ela leia esse papel E ela abre o papel E ela vê Que nesse papel Está É o papel Que ela tinha dado Para o Rob Naquele dia E que cada um Tinha falado bem dele Era isso Que acabou Esquentando O coração dele Fazendo com que realmente Ele possa aguentar O fato que os outros Estavam estimando ele No devido valor Saibam vocês Que o que a gente pode fazer Com a gente mesmo E com os outros Em relação A elevação da autoestima Pode mudar o mundo Foi muito gostoso Muito obrigado Por ter me escutado Muito bom A pergunta é da dona Suzy Pode falar Uma pergunta que a gente faz Para todos nós Opa A aula foi maravilhosa Opa Muito obrigado Eu falei para a senhora Que ela é maravilhosa Mas o senhor não fala O que eu olho é ele Eu falo Conceito novo Conceito novo A primeira Agora eu Como um mar Agora vou Bom Que conselho Você daria Para a gente Digamos Contribuir Com nossos aumentos Para uma autoestima Equilibrada Perfeito Só tem uma solução E uma só Eu quero deixar isso bem claro Não A única solução Não A única solução É o exemplo O que que umas crianças E uns filhos Olham É exatamente Eles automaticamente percebem Então Eu lhe falo uma coisa Eu posso lhe falar O exemplo E é coerência Claro O exemplo Está tudo em coerência O exemplo De ter uma autoestima Boa E aí É o único caso E são vários casos Em que eu posso fingir Saiba fingir Mesmo se você não está bem Nesse momento Você tem que estar bem Você não tem o direito De ter uma cara Fechada O único Órgão Do ser humano Que não é coberto É o rosto Ele não é seu Todo o resto do corpo É seu O rosto é dos outros Você é obrigada A ter uma face agradável E cada vez que acontecer Qualquer coisa O exemplo Olha Como a vovó reagiu Olha Como minha mãe reagiu E isso daqui Vai marcar Sem ter que explicar nada 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 Sai de casa O exemplo Sai de casa É uma coisa boa Mais alguma pergunta? Great Foi ótimo Tudo de bom Vamos lá Um abraço Boa Tchau 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 Obrigado.